Como eu faço para ele me assumir? Meu nome é Margarete Senhorelli, eu sou coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Eu recebo muitas mensagens de mulheres me pedindo a seguinte orientação. Olha, ele está sempre por perto, ele se comporta como namorado, mas na verdade ele nunca me apresenta para ninguém, nem da família dele, nem para os amigos. Ou, ele diz que não quer nada sério, mas ele não para de me procurar. O que é que eu faço para ele me assumir? Bom, existem três pontos aqui. Em primeiro lugar, o que é que você quer nesse momento da sua vida? Já pensou nisso? Então escreva, eu quero ter um namorado, eu quero ter um ficante, eu quero ter um companheiro. A partir do momento que você sabe o que você quer, você pode entender as suas intenções e o que você está procurando no outro. Dois, fale claramente aquilo que você viu que você quer. Quando você realmente sabe o que quer, você consegue se expressar com mais clareza. E diga, olha, eu não sei bem o que está acontecendo aqui, mas eu sei que eu não estou gostando dessa situação. Eu sei exatamente o que eu quero nesse momento da minha vida, e o que eu estou vendo e o que eu estou sentindo, é que eu estou me sentindo desvalorizada e decididamente isso eu não quero viver. Não se humilhe, não peça que ele te assuma. Você não precisa disso. Se humilhar significa implorar por aquilo que você deseja. Quem realmente te deseja, não precisa que você implore por isso, entende? Três, se assumir. Antes de ficar esperando, se humilhando, pedindo, implorando, assuma o que você quer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela sua amiga que ainda está esperando ser assumida. E vá no meu site, cadastre-se e receba gratuitamente o e-book as cinco top características que os homens mais procuram nas mulheres e como desenvolvê-las. Conexãocoach.com.br Conexãocoach.com.br Legenda Adriana Zanotto